Eu resolvi gravar esse vídeo em relação à fala do Alberto Almeida porque eu acredito que, nesse momento, é muito importante que a gente faça o possível para colaborar com a situação trágica que estamos vivendo em razão das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Nesse momento, em razão da necessidade de nós nos engajarmos nas campanhas de doações, etc., também se faz necessário combater a desinformação e as fake news. As fake news podem causar enorme prejuízo num momento como esse. O que menos se quer é que a desinformação seja veiculada, seja disseminada. Portanto, eu acredito que o que estamos fazendo aqui tem um caráter de utilidade pública a partir do instante que nós estamos desmentindo uma fake news que, no caso, está sendo aqui repassada através dos comentários do Alberto Almeida. Alberto Almeida, que é um palestrante com bastante penetração no movimento espírita brasileiro. Ou seja, o que ele diz acaba sendo levado a sério. Mas, nesse caso, como eu disse, ele repassou uma informação que é preciso que todos nós estejamos atentos porque não é verdadeira em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Vejamos. É precária. E ainda lidando com algumas normativas de natureza burocrática e, desculpe minha expressão, burocrática, que ainda estavam pedindo documentos de pessoas que estavam transitando com carro, levando mantimentos, querendo avaliar a carga, como se estivessem no seu habitat profissional cotidiano. numa completa alienação de que estamos diante de uma tragédia, necessitando, portanto, ser sacudido e acordado e o governo, naturalmente, do Rio Grande do Sul, reivindicando um procedimento imediato para que se pudesse fazer liberações imediatas, num caso de tragédia, de determinados tipos de documentações exigidas, notas fiscais, isso e aquilo, para que aqueles que são os alcançados pela tragédia pudessem ser alcançados pelos voluntários que estavam ali chegando, trazendo mantimentos, trazendo recursos para atender a comunidade, remédios, e que estavam sendo interditados, seja por água, seja por terra, porque não tinham documentações para levar aqueles implementos, aqueles alimentos. Eu fico até pensando que as pessoas não estão bem na cabeça para poderem agir desse modo. Essa é a fala. Vejamos. É fake que o Rio Grande do Sul está impedindo a chegada de doações por falta de nota fiscal. Circula nas redes sociais um vídeo segundo o qual a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul está impedindo a entrada de caminhões com doações para os desabrigados pelos temporais que atingiram o Estado por falta de nota fiscal ou para cobrança de impostos. Isso é fake. Isso é mentira. Cuidado com as fake news. Cuidado para não ser enganado. Eu aproveito para reforçar o pedido de auxílio para que você participe das campanhas de doação. Auxilie com o que você puder. É hora de nós nos unirmos em razão do sofrimento que os nossos irmãos estão experimentando. É isso. Colabore, auxilie, doe. Até uma próxima. Valeu.